Vamos conversar com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Prazer sempre grande participar da nossa Rádio Brasil Atual, no nosso Bom Dia no Jornal da Manhã. O prazer é nosso. Uchoa, eu vou começar aqui a nossa conversa justamente por essa reportagem do colega Jomiag, falando a respeito da participação dos militares no governo Bolsonaro, em especial de um episódio que aconteceu agora, que foi a autorização pela Casa Civil da nomeação de Isabela Braga Neto, que é filha do ministro, justamente da Casa Civil General Walter Braga Neto, para um cargo de gerência na ANS. Como é que você vê esse episódio e como ele se insere no contexto da participação dos militares no governo de Jair Bolsonaro? Uchoa. Glauco, eu não sei como é o nome que se dá em Brasília, mas aqui no Ceará a gente chama isso de nepotismo. Não tem outro nome para dar isso. Veja só, o general Braga Neto, ele é o responsável por verificar a idoneidade de todas as pessoas que estão postulando participação no alto escalão do Executivo Federal. A filha dele é candidata, a filha dele é formada em comunicação social, salvo engano, pelo que dizem as notícias de imprensa, trabalha com relações públicas. O que é que a filha dela pode agregar numa diretoria que vai trabalhar com prestadores numa agência de saúde complementar? Quer dizer, não tem habilitação técnica nenhuma para estar nesse cargo. Isso aí é, de fato, a vontade de beneficiar uma pessoa da própria família. Agora, veja só, Glauco, não é a primeira vez nesse governo. O próprio presidente da República quis indicar o filho dele para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, dizendo, afirmando com todas as letras, que era porque ele tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. O filho do vice-presidente já teve algumas promoções, essa repórter, lá dentro do Banco do Brasil. O próprio general Vilas Boas, que é considerada a fina flor da ética e da moralidade militar, tem indicações lá no Ministério da Damares, que, pelo que se mostra, é o Ministério que absorve todo tipo de gente, às vezes sem capacitação técnica ou mesmo sem escrúpulos. Então, essa participação é imoral, o que demonstra que não é porque a pessoa é militar que a pessoa tem um apreço pelos princípios da moralidade. Pelo contrário, é o contrário dos princípios constitucionais. Isso aí é querer mamar nas tetas do Estado. Nós temos hoje um Estado completamente absorvido de militares, os cargos civis preenchidos por pessoas que não têm habilidade para estar ali. houve um acréscimo de mais de 100% no número de militares, tanto em cargos comissionados como de praças, quanto de oficiais. Esses militares já tiveram reestruturação na carreira recentemente, ao contrário dos civis, ficaram fora da reforma da Previdência, quer dizer, da guilhotina do Guedes. Então, nós estamos militarizando o Estado brasileiro. Agora, isso é bom? Não, isso é ruim. Tanto do ponto de vista prático, como do ponto de vista jurídico. Não por acaso, o governador Flávio Gini disse que isso era inconstitucional. Claro, Glauco. Veja só, a administração dialoga com a lei, que é o regime jurídico muito dos servidores civis. Se dialoga com o regime jurídico muito dos servidores civis, o que fazem os militares nos cargos civis? É uma imoralidade total. Nesse aspecto, o quanto a democracia fica abalada com essa participação dos militares. E também, por outro lado, a gente teve aqui mais cedo um comentário da também advogada Carol Proner, falando a respeito justamente da imagem dos militares, que acaba ficando arranhada nesse episódio que a gente vê de forma escancarada, uma afronta aos princípios da impessoalidade, da moralidade na administração pública. Então, de um lado e de outro, Shoa, como é que fica a nossa democracia, tão combalida, tão ali construída, dessa forma precária como a gente tem hoje, e a imagem dos militares no outro lado? É uma pena, né? Porque, assim, na verdade, eu já tinha até me esquecido que a imagem dos militares era tão ruim. Mas eles só demonstram e comprovam que, de fato, sempre foi. Os militares do Brasil sempre, ao contrário de tentar levar o país para frente, com um patamar diferenciado ético na sociedade, mas tentando repuxar o Brasil cada vez mais para os princípios retrógrados. Isso é horrível, né? E para quem acredita que o republicanismo é necessário para você construir uma democracia pungente, isso aí é um absurdo total. Agora, o que a gente torce? Para que essas pessoas tenham juízo, né? O que falta ao presidente que, pelo menos, tenha alguma coisa nessas pessoas, porque eles hoje estão comandando o Brasil. E as consequências nós sentimos. Nós estamos sentindo a consequência de ter um ministro da Saúde general sem qualquer condição de estar ali na frente de uma pandemia. Não é porque o cara é um cidadão militar que ele vai conseguir controlar uma pandemia de saúde, porque ele não sabe. São coisas médicas, são coisas que você tem que entender o sistema de saúde, são coisas que você tem que dialogar com a rede sanitária, que você tem que ter uma afinidade com as organizações internacionais, com os seus homólogos nos outros países, com os seus homólogos nos estados. Aí você pega um camarada para cair de paraquedas, coordenando um sistema de saúde no meio de uma pandemia, só pode dar esses resultados que a gente tem hoje, Glauco. Mais de 80 mil pessoas, 2 milhões de contágios. Mas o Brasil crescendo, aumentando sempre no seu número, que eu não sei até onde vai parar isso. Infelizmente, a gente não sabe ainda. E falando dessa questão das instituições e também de família, de nepotismo da família do presidente Jair Bolsonaro, a gente teve aí o depoimento na segunda-feira do filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, a respeito da possibilidade que foi ali, aliás, nem foi possibilidade, foi uma denúncia feita pelo empresário Paulo Marinho, de que Flávio Bolsonaro sabia antes da operação Furna da Onça, feita pela Polícia Federal. É preciso também, pelo bem das instituições da própria Polícia Federal e, enfim, da democracia brasileira, que esse episódio seja devidamente apurado, senhor? É lógico, Glauco. Vamos por parte aí nessa discussão. Veja só. Em primeiro lugar, se a justiça tivesse acompanhado a jurisprudência da própria justiça, esse depoimento teria sido colhido lá na instância judiciária da primeira instância, e não lá no gabinete do senador. Já houve aí uma interferência no sentido de levar esse depoimento para dentro do gabinete, no momento em que o governador, o senador decidisse e achasse mais conveniente. Independentemente disso, o que é que se espera dessa investigação? Que ela aprofunde até entender por que um delegado, dizem que é um delegado, teria de fato vazado aquela informação, se vazou no segundo turno eleitoral, tentando segurar a investigação para evitar que chocasse com os interesses do senador. E mais importante do que isso, me parece, sabe, Glauco, é entender também qual é a ligação que essa investigação teria depois como escritório do crime, porque no centro dessa investigação tem uma figura chamada Queiroz, e o Queiroz, para ele confluem todas essas situações. Então, essa investigação é fundamental não só para esclarecer o esquema de rachadinha, mas também para esclarecer qual é a interface que o esquema de rachadinha tem, ou se tem, se não tem, com o escritório do crime, que vai dar depois na execução da Mariela, dentre outras coisas absurdas. Então, assim, é muito importante que essas apurações aprofundem, e nós estamos esperando que agora haja um passo adiante, porque o que aconteceu nesse depoimento? O senador negou que houve vazamento, confirmou que houve a reunião, mas negou que houve vazamento, então ficou a palavra dele contra a palavra do Paulo Marinho. Ou seja, agora tem que haver uma cariação, olho no olho, para que ambos exponham lá os seus argumentos, e que a verdade seja mais fácil de ser encontrada, porque está difícil, já que este senador, ele, a todo custo, a todo momento, tenta inviabilizar essa investigação, tentando, inclusive, agora, nesse último caso, tirar a apuração lá da instância judiciária do Rio de Janeiro, que era onde deveria ter sido, porque ele não era senador na época, e tampouco é deputado, mas, portanto, deveria ter sido lá e levou lá para o gabinete dele. Agora, Oxô, a gente falou aqui da questão dos militares, de sua associação ao governo de Jair Bolsonaro, a gente sabe também que muitos militares que não estão no governo também são adeptos do bolsonarismo, temos aí essa denúncia relativa justamente a eventuais grupos da Polícia Federal que também estariam associados ao bolsonarismo, mesmo antes da eleição do presidente, tivemos aí a questão da intervenção ou não de Bolsonaro na Polícia Federal, mas antes disso já existiam essas denúncias, esses indícios de grupos que trabalhavam em prol do bolsonarismo, e tivemos também nessa semana aí o portal UOL revelando documentos internos da Polícia Militar do Rio de Janeiro em que se associavam partidos que fazem oposição ao presidente da República a atos de vandalismo, inclusive ali determinando atitudes, ações, e aí, mais grave, porque é do ponto de vista institucional, a gente nem está falando de grupos. Como é que você vê, a gente pode resolver de que forma essa equação aí do bolsonarismo relacionada às forças de segurança em vários níveis aqui no Brasil. Isso é muito perigoso, não, Oxô? Esse é um processo que já vem acontecendo há alguns anos, né, Glauco? Essa militarização do Estado brasileiro, entregando, inclusive, o controle da política. Isso é grave. São pessoas que tiveram uma formação profundamente equivocada. A polícia militar ou as polícias em gerais no Brasil, elas foram criadas para defesa do Estado, contrariamente ao interesse das pessoas, quer dizer, para ser opressora. Então, a linguagem que a polícia tem da natureza, na sua natureza, é a linguagem da opressão, é a linguagem daquele cuja patente de baixo tem que seguir cegamente a determinação da patente de cima e o liame entre o cumprimento da lei e o descumprimento é muito pequeno, porque essas pessoas acham que eles são a própria voz do Estado. Então, não me impressiono que essas coisas aconteçam, acho até que tendem a se avolumar e agora a sociedade civil precisa ficar muito alerta, porque quanto mais são empoderados esses segmentos sociais, mais em risco estarão sindicatos, associações civis, estudantes, profissionais de imprensa, todos nós que contestamos e que lutamos pelo Estado democrático, porque a gente já viu que a tolerância dessas pessoas com a divergência ou mesmo com a diversidade é mínima. Eu até ia ser questionado, me perguntaram na produção se eu poderia falar sobre as câmaras que estão sendo provavelmente veiculadas nas fardas dos militares em São Paulo. Olha, eu não tenho certeza se isso vai ser suficiente para resolver os excessos policiais, porque o problema dos excessos não está propriamente na filmagem ou não, até porque os excessos têm sido filmados, têm sido testemunhados. O problema é a formação do policial, que realmente traz para a discussão uma análise muito mais complexa. É uma pena que hoje essas pessoas estejam na evidência, porque antes eles tinham a força do Estado, mas eles não tinham a chancela direta da presidência da República. Agora tem, né? Agora você tem um presidente que apoia a polícia, que apoia a milícia, que elogia milícias, milicianos, elogia, premia milicianos. Assim, é grave, a situação é muito grave. Agora também a gente tem... E outra coisa, outra coisa, as forças armadas, o Exército, que a gente achava que era a salvaguarda ética disso tudo, está calada ou está participando. O que é pior. Só o Exército, né, Oxô? Mas quando a gente vê, por exemplo, você fala dos abusos cometidos pela Polícia de São Paulo, também por outras forças policiais em diversos estados, que parecem alguns deles, inclusive, agirem à revelia do próprio comando do governo do Estado, mas nós temos também uma anuência do sistema de justiça por parte, às vezes, inclusive o Ministério Público, que tem o papel constitucional de fiscalizar esse poder policial se calando, e mesmo quando esse caso chega ao judiciário, esses casos chegam ao judiciário, acabam também não dando em nada. Quer dizer, é importante também que a gente tenha essa responsabilização, que o sistema de justiça fique mais atento, né, para dizer o mínimo, a esses abusos, a esses excessos cometidos pelas forças policiais, Oxô? É, mas só ficará atento, realmente, se tiver controle social. Montesquieu tinha uma frase que dizia assim, quem tem o poder tende a dele abusar. Então, se você der uma caneta para uma pessoa, ele vai, com o tempo, pela própria formação dele, quanto mais aristocrático, o órgão hermético, ele vai esquecer, digamos assim, aquilo que ele achava que era justo, correto, lá no princípio da carreira. Então, é muito grave. Quando o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, foi pensado para o Brasil, ele foi pensado para ser um órgão externo de controle do poder judiciário, com ampla participação da sociedade civil. No final, acabou um órgão interno do judiciário, composto, basicamente, pelas cortes superiores, presidido pelo Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ficou o corporativismo e a sociedade é que vai pagando por esse tipo de coisa. Se nós tivéssemos o CNJ que, de fato, funcionasse, nós não estaremos com este presidente aí, porque este presidente não teria sido eleito, porque o juiz que possibilitou a eleição dele teria sido, teria as asas podadas lá atrás. Vamos entender que o Bolsonaro, ele é fruto da fake news, mas ele é fruto também numa leniência do poder judiciário que permitiu que ele ascendesse ao mesmo tempo e que impediu a candidatura daquele candidato em que o povo queria votar, que era o presidente Lula. Então, o poder judiciário está diretamente envolvido nisso. Não teria havido um impeachment na ex-presidenta Dilma sem qualquer razão legal que justificasse se o poder judiciário não tivesse aduído com isso tudo. Então, assim, para errar na interpretação da lei e ir permitindo esses pequenos erros que é se calar diante das interferências policiais, isso aí é um pulo. Não foi outra pessoa, senão um tribunal da segunda instância que permitiu ao senador Flávio Bolsonaro colher o seu depoimento lá no Senado. Quer dizer, é uma briga também muito pesada. Este juiz da primeira instância que preside essa investigação no Rio de Janeiro, ele está, vez por outra, sendo intimidado. Há pouco, o advogado Flávio Bolsonaro pediu a suspensão do juiz, dizendo que era amigo íntimo do juiz. Agora, veja só, o juiz já julgou casos contra este advogado a favor e contra, este juiz diz que não é amigo desse advogado e que, veja só, o mais absurdo, se o advogado diz que é amigo do juiz, o risco é o juiz julgar a favor do advogado, mas o temor do advogado é que ele julga contra. Então, assim, é uma coisa tão esdrúxula que é inacreditável. É claro que fica muito presumível que a possibilidade desse advogado ter sido constituído nos autos para eventualmente tentar uma suspeição do juiz é muito grave, né? Agora, por que ele quer tirar o juiz do processo? Que história é essa, né? Complicado, né? Isso é muito absurdo, né, Oxô? Porque é um pedido de suspeição, claro, em relação ao juiz, mas que diz respeito ao próprio advogado que está impetrando esse pedido, quer dizer, é algo que não faz sentido. Cara, é surreal. É assim, é surreal. É uma coisa nova. Eu tenho 26 anos de advocacia, acho. Eu até gosto de aprender sobre essas coisas, porque são é a vivência que vai mostrando essas coisas pitorescas. Agora, eu te digo uma coisa, muito mais grave foi o que o Moro fez e foi em dois juízes do processo do presidente Lula até o final, até capa de revista, os dois no ringue, um juiz contra um réu tinha. E o Moro, inclusive agora, há pouco tempo, disse que realmente tratou o presidente Lula como se estivesse num ringue de boxe. Quer dizer, é brincadeira, né, meu amigo? É brincadeira. Aquilo ali é o Laufé descancarado. Seria um outro programa inteiro, não só uma participação aqui de 15 minutos que a gente teria para conversar sobre isso. O que aconteceu naquele processo do presidente Lula, eu acho que foi o que de mais grave aconteceu na justiça, na história da justiça brasileira contra o cidadão. Tá certo, o sistema de justiça brasileiro realmente às vezes beira o surrealismo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Eu não sei se a imagem ficou boa, ficou, deu certo? Não, acho que deu certo sim. Tá tudo ok. Boa, porque para mim aqui está um pouco do lado e foi um bom papo você sabe que você conta comigo. Eu agora vou refletir sobre o final da nossa conversa que você falou do sistema de justiça e eu trabalho com o sistema de justiça e tenho que acreditar na justiça, me diga aí. É uma tarefa árdua, mas a gente vai fazer valer esse sistema de justiça aí lutando pela democracia, né, Ochoa? Bora acreditar, bora acreditar. Um abraço para você, um abraço para a Mariana e para todos aí. Abraço. conversamos aqui com o advogado e professor de direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Choa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.